Fernando, a Airhouse faz uma troca de óleo simples? O que? Uma troca de óleo simples? Troca de óleo simples? Tá aí. Será que você, cliente da Airhouse, ou que pensa em trazer seu carro aqui para fazer uma simples troca de óleo, sabia que mais de 19 itens são verificados no seu carro e algum desses itens, eles são de manutenção preventiva. Devem ser feitos de tênis em tênis para a conservação do seu veículo. Se você não sai disso, acompanhe através desse vídeo de agora o que é feito na sua simples manutenção de troca de óleo. Vem comigo! Tchau! 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 Tchau!